Lucas capítulo 2 E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, deposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu o que? Estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu o que? Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que a ouviram, se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase oitenta e quatro anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e oração, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo quanto à lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-o entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o que? Passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, Por que é que me procuraves? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Em graça para com Deus e os homens. Andery. E ative o corpo. E isso! E aí 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 O que é isso?